Já viram como que guarda o teto do Hummer? Olha só! A gente vai sair pra dar uma volta, pessoal. Tiraram o teto do Hummer aqui. E aí ele... Ó, o Weasley tá tirando outro teto ali, vamos ver. Deixa eu ver como fica. Aí, ó. E aí vem com essa capa. E aí vem com essa capa. Ó, que massa! E cabe os quatro no... Os quatro. Ali na frente? Os quatro. Certinho, eles ficam ali os quatro encaixados. E aí guarda os quatro tetos aqui dentro, pessoal. Qual que é o negócio? A gente vai andar, tá? Eu acabei de gravar a Tundra. Vocês viram recentemente o vídeo da Tundra, né? E eu queria andar na caminhonete. Aí eu tava trocando ideia com o Isla e ele falou, mano, a gente vai num leilão, que aqui em Campo Grande tem muito leilão, muito leilão chique. O Isla, inclusive, ontem, ontem à noite, do momento que eu gravo esse vídeo, saiu no Insta do amigo meu, do Nelore Gado, que foi vendido uma vaca por 7 milhões, um terço dela. Então imagina, o Agra é forte. E aí eu falei, cara, eu quero dar uma volta na Tundra. E aí o Isla falou, mano, a gente vai sair pra levar os carros pro leilão. Se você quiser ir com a gente, eu vou dirigindo a Tundra. E também depois vou dar uma volta no Hummer e também na Rivian. Vocês lembram da Rivian? Aquela 100% elétrica? Tem muito carro massa aqui. E aí a gente vai dar uma volta em todos. Olha que linda a Rivian. Ela tá com a suspensão no nível mais baixo, né? Aí eu falo, a Chevrolet, a hora que trouxer de verdade a Silverado pro Brasil, não vai ser novidade pra gente. Aqui tem uma, aqui tem outra, e tem uma 2.500 ali na frente. Então Silverado aqui em Campo Grande já é comum pra gente. E olha isso. Olha que legal. Silverado, Tundra, Hummer, Sierra, Denali, Rivian. Tem Silverado 1.500, tem Silverado 2.500. E aí vamos dar uma volta. Vamos andar no carro. Vamos andar no carro, que eu tô ansioso pra... pra dirigir. Vamos começar pela Tundra. Essa Denali aqui é um absurdo. Olha que joia. E essa é diesel. Todas são diesel, na verdade, né? A Silverado é diesel. A Denali é diesel também. Olha que massa. Traseirona dela. Quando vier pro Brasil, não vai vir diesel a Silverados. Elas vão vir só no motor a gasolina. Igual a Ram 1.500, igual a F-150. Então essas caminhonetes aqui, elas vão continuar sendo raras. Olha só essa Ram. Olha que coisa mais linda. Dodge Ram 2.500 Longhorn. Ela pode ser sua. Acesse nosso site, bfms.com.br e compre qualquer produto que tenha valor a partir de R$50. Cada produto tá direito a um copo pra você concorrer a essa caminhonete. Sorteio é totalmente certificado pela CECAP, viu? Tá tudo certo conforme as leis. Vamos sair aqui. Eu vou na Tundra. Olha a caminhonete que estão sendo o Porsche. Olha o ronco desse Porsche. E vamos aqui conhecer a Tundra, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai andar na Tundra TRD Pro. Essa que é a versão mais esportiva da Tundra. A versão esportiva, off-road, TRD. A divisão de off-road da Toyota. Ela é toda preparada. Ela tem amortecedores Fox. Então tem toda a preparação off-road pra ela. No vídeo que eu gravei, mostrando ela em detalhes, eu tinha comentado que ela tem 443 cavalos. Pra quem não assistiu o vídeo anterior. E ela é híbrida. O motor dela é 3.5 V6. Ela tem 443 cavalos e 80 kg de torque. Nos Estados Unidos, a Tundra vai concorrer com F-150, com a Silverado 1500. Eu tenho a impressão até que ela é um pouco mais comprida. Que não sei se é a questão do design, né? Ou se realmente ela é mais comprida que as outras. Tô arrumando o banco aqui. A caminhonete... Cara, a caminhonete é muito grande. A caminhonete é muito grande. E o que eu mais gosto é esse painel reto, ó. As caminhonetes americanas têm esse painel reto que passa uma sensação de caminhonete muito massa, né? E eu acho que de todas, a Tundra é a que tem uma pegada mais esportiva. Ela parece uma caminhonete esportiva. Isso é muito legal. Vamos ligar ela aqui. E olha, ela liga sem barulho nenhum. Ligou o motor agora. Mas tem hora que ela liga sem... Que ela liga sem barulho nenhum. Uma das coisas que eu mais gosto é esse botão aqui, ó. Abri o vidro inteirinho. Abri o vidro inteirinho dela. Que legal, pessoal. Vamos dar uma volta... Uma volta bacana. Agradeço mais uma vez os nossos amigos da Concept Car aqui de Campo Grande. Né? Sempre que tem, ó... Ó a Rivian passando. Sempre que tem uma novidade. Vou dar uma passadinha aqui. A gente vem em primeira mão. E esses carros... Pô, acho que aqui a gente tá com... A gente tá fazendo um... Uma volta com os carros mais... Ó o Hammer andando de... Igual... Não sei se vocês vão conseguir ver. Editor, dá um zoom. Tá andando igual o Caranguejo, ó. Hammer, Tundra e Rivian. Uma atrás da outra em Campo Grande. Essa cena não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Cara, que caminhonete sensacional. Eu tenho... Não tenho um pezinho, não. Eu tenho um pé inteiro na Toyota. Eu gosto muito de Toyota. E a Tundra... Essa Tundra da nova geração é uma das caminhonetes que eu mais queria conhecer de perto. Que eu mais queria ver de perto ela. E, ó... Mesmo sendo híbrida, ela tem um motor... Ela tem um barulho legal, hein? Um ronco bem legal. Um ronco bem legal. Valor. Eu sei que vocês gostam de saber valor. A pedida desse carro é 1.3 milhão, pessoal. O Hammer, se não me engano, a pedida é 2,5. O Hammer é extremamente raro. E a Rivian também passa de 1 milhão. Quem tiver interesse, entra em contato com o pessoal da Concept e fala que viu o vídeo aqui da BF. Que aí a gente ganhou uma comissão, hein? É sonho demais, né? A gente ainda não andou muito, mas o conforto dessa caminhonete é absurdo o que dá pra sentir aqui já. Ela tem pneu 285, só que ela é tão grande que o pneu 285 parece até um pneu normal ou até pequeno pra ela. Olha quem é o ar-condicionado aqui. Tá fazendo um frio em Campo Grande, mas a gente... O vento tá frio, mas o sol tá pelando. Onde que liga? Ar-condicionado. Aqui é o volume. Ventilação. Oi, Isley. É grande, né? É grande. E é confortável demais. Cara, eu tô impressionado com o conforto dela. Não, é fora do normal. Eu ainda não tinha dado uma esticada nela. Vamos dar uma esticada aqui. Vamos. Pra ver como é. Ela não chega a ser uma concorrente da Raptor, né? Não. Ela seria tipo um pacote FX4 da... Isso, exato. Um Z71 da... Isso, é. Acho que a própria Toyota não tem nenhuma concorrente pra Raptor, né? Não, não chega. Não tem. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Legal que mesmo sendo V6, ela tem um ronco delicioso. Sim. Ah, e quando liga ela? Primeira partida, então? Cold start. Tô impressionado com o conforto dessa caminhonete. Não, é demais. Impressionado. A suspensão Fox aí faz milagres. É. Eu tenho a impressão... Eu tenho a impressão... Eu não peguei medidas, cara. Eu não sei se é o design dela, mas ela passa a impressão de ser mais baixinha. E mais baixinha, mais comprida que a Silverado, que é a F-150. Não sei se é a versão, se é o design. É. Dá a impressão, sim, mas ao subir, é. Nela, você vê que ela é bem... Bem alta. Aham. Ela parece... Ela me parece ser até maior que uma F-150, assim. Eu olho aqui ela... Sim. E o que eu mais gosto da Toyota, da Tundra, é que ela tem a... É a caminhonete que tem mais pegada esportiva, assim. Esse laranjão aqui, cara, laranja... Vocês foram ousados no laranja. Mas combina, o carro... Essa TRD Pro cabe, né? Tem carro que aceita, né? Aceita. Tem carro que aceita. 1.3? 1.3. 1.3 milhão. Pedida dela, 1.3. Troca em saca de soja. Rapaz. Só chamar a gente aí que... Não vamos perder negócio, cara. Cara, eu te falo que eu tô apaixonado por esse carro, velho. Eu teria muito fácil a Tundra dessa. Eu teria muito fácil a Tundra dessa. Ó, quando que foi a Expo Grande? Faz uns dois meses a Expo Grande, né? Foi, foi. Geralmente é perto de abril ali, mais ou menos isso. O Cleitinho me falou, vamos trazer uma Tundra aqui. Eu falei, o dia que ela descer, você me fala que eu queria ver. Eu não tinha visto pessoalmente, sabe? Aqui é gostoso de ouvir o ronco, ó. Cara, que delícia de caminhonete. Que delícia de caminhonete. Sensacional, pessoal. Matando o atar aqui de dirigir a Tundra. Você tem noção de quanto com litro ela faz sendo híbrida? Ela, vamos lá. No sticker dela, ela marca 18 por litro. Caramba, velho. É econômica. Eu achei que você ia falar 12. Não, ela tem 12 e ela faz, assim, tem uma média, mas ela chega a marcar 18. Nossa senhora. Porque o híbrido, você sabe que o híbrido é mais econômico na cidade que na estrada. Correto, porque na estrada você acaba acelerando um pouco mais e o híbrido acaba não entrando tanto. Agora, na cidade, assim que ele vai acionando... Mas ela é plug-in ou não? Não, não. Ela não é plug-in? Não, não é. É igual o Corolla Cross? Isso, exato. Sensacional, sensacional. Ó, gente, e hoje eu vou testar todos os carros. Eu vou andar no Hummer e andar na Rivian também. O Hummer tá aí. O Hummer é um trem, é um carro que mexe comigo, viu? Ó uma Toyota GR Sport da Nova. Tô falando, cara. Campo Grande é bom demais. Cidade dos caminhonetes. É. Weasley, brigadão. Obrigado você mais uma vez, Gui. Tamo junto, a gente é parceiro. Ó, os carros estão na Concept Car aqui em Campo Grande, pessoal. São nossos parceiros, tá? Vou deixar o Insta deles aqui. Parceria que a gente já tem há muito tempo. E a gente se conhece, Gui, faz uns 10 anos, né? Faz daí pra mais. Faz daí pra mais. E, ué, quem quiser comprar, avisa que viu na BF. Depois a gente ainda negociou uma comissão, viu? Hã? Fala, eu vim pela BF. É. Eu vim pela BF. Tamo junto, galera. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. Sigam as nossas redes sociais e conheçam todos os produtos no nosso site bfms.com.br. Fechou? Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.